Olá, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar programa, como sempre, muito bom, está começando agora. Nesse programa a gente vai falar sobre dois assuntos muito interessantes. No primeiro bloco a gente vai entender melhor um procedimento que se chama balão gástrico. É mais uma das muitas armas na luta contra a balança, na luta contra a obesidade, que é hoje considerada uma epidemia mundial. No segundo bloco a gente fala sobre como as mudanças climáticas impactam a nossa saúde. Ou seja, dois assuntos muito interessantes, o programa está ótimo e está começando agora. Muito bem, vamos começar então falando sobre balão gástrico, dieta, luta contra a balança. A gente sempre fala que a obesidade é uma doença crônica que precisa de uma atenção permanente, uma epidemia mundial de obesidade assola o planeta. No Brasil os números são alarmantes, crescem ano após ano. E uma dessas armas contra a obesidade é o balão gástrico. Como ele funciona? Para quem serve? Como é o procedimento? É tudo que a gente vai saber agora com o doutor Luiz Alberti, que é endoscopista do Hospital Felício Roxo. Grande parceiro nosso aqui, Hospital Felício Roxo. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Olá. Maravilha. Muito obrigado. Tudo bem? A gente estava falando aqui antes, né, doutor, sobre essa questão da obesidade, do diagnóstico da doença obesidade, né? É uma luta que envolve médicos de todas as especialidades. Realmente, é importante a gente considerar a obesidade como uma doença crônica e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, na verdade, é o excesso de peso que leva a problemas mentais, físicos importantes e impactam a qualidade de vida. Então, dessa maneira, a gente tem que entender a obesidade como uma doença e atuar de todas as maneiras, com todos os recursos disponíveis e com todos os profissionais, a fim de que consigamos controlar de maneira eficaz esse excesso de peso. Exatamente. Hoje existem remédios poderosos, né? E não só os que já estão aqui no mercado brasileiro, mas outros que vêm, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, vamos falar um pouco sobre eles, as famosas canetas para emagrecer, né? Estão fazendo muito sucesso, mas estão sendo muito discutidas também, né, doutor? Sim, exatamente. Temos um acervo grande, né, para o tratamento, para o controle da obesidade e não existe aquele tratamento que seja o melhor. O paciente obeso deve ser avaliado e, a partir daí, definir qual seria a melhor abordagem, a melhor estratégia, que engloba desde as mudanças comportamentais de atividade física, a questão da alimentação, acompanhamento com o nutricionista ou nutrólogo, eventualmente alguns medicamentos, temos medicamentos, conforme você falou, e que levam a um resultado bastante significativo da perda de peso, além das opções endoscópicas nesse tratamento, nesse auxílio e, por fim, o tratamento cirúrgico como opção mais final. Cirurgia bariátrica e metabólica, usada também até mesmo no controle do diabetes, né? Existem muitas vertentes, muitos estudos atuais sobre isso, mas o fato, né, doutor Luiz, é que mágica não existe, né? Ainda não tem mágica, não, né? Exatamente, apesar de todas as maneiras e as tentativas aí de emagrecer, só existe uma maneira, não existe aquela possibilidade do paciente ser emagrecido e permanecer magro para o resto da vida. É um processo ativo de emagrecimento e, depois, uma atenção constante a fim de que ele não aumente aquele peso novamente. Existe uma diferença muito grande, a gente já falou aqui várias vezes, né, da pessoa emagrecer, ser protagonista do processo e a diferença do paciente ou da paciente que levanta a mão para cima e fala eu quero ser emagrecido, me emagreça, por favor, é diferente, né? É, sim, para fazer uma comparação meio dramática, essa paciente que quer levantar a mão para cima e pedir para ser emagrecido, ela só vai ser emagrecida quando ela estiver com aquele estágio avançado na obesidade, com várias comorbidades e com várias internações. Então, realmente, não existe milagre, melhor abaixar a mão e procurar ativamente. E entender, né, esses mecanismos, existem diferentes tipos de obesidade e se existem tipos diferentes, não dá para lutar contra esse problema usando apenas uma arma. Vamos falar de uma aqui, vamos falar do balão gástrico e vamos entender para quem ele serve. Vamos lá, doutor, balão gástrico. O balão gástrico é um procedimento endoscópico, ou seja, o paciente faz uma endoscopia e durante esse processo, durante esse procedimento de endoscopia, você insere um balão na cavidade gástrica, existem balões de ar, que é um balão específico e os balões que você enche, né, aquele balão com líquido. Geralmente é uma mistura de soro fisiológico mais um corante, né, o caso corante mais comum é o azul de metileno. Existem balões de seis meses de duração, balões que podem ficar até um ano, e existe uma classe específica de balão que é um balão de 12 meses ajustável, ou seja, você faz a endoscopia, coloca o balão no estômago, insufla aquilo que você considera que seja adequado, e se houver a necessidade de diminuir ou aumentar esse volume, você pode fazer um procedimento endoscópico e fazer esse ajuste. A questão é física mesmo? É um enchimento do estômago para causar saciedade? Na verdade, tem três partes que atuam nesse processo do balão. Tem a questão física, que o balão vai ficar na cavidade gástrica e vai ocupar um espaço que seria de um alimento. Por outro lado, o balão na cavidade gástrica, ele vai pesar a parede do estômago, ele vai destender a musculatura, e isso vai levar também a uma certa saciedade. E tem ainda um terceiro efeito, que é um efeito no sistema nervoso central, que é a presença de um balão na cavidade gástrica, vai liberar alguns neurotransmissores que vão participar um pouco aí, trabalhando a questão da saciedade. A gente tem o balão aqui para mostrar, é um processo completamente físico, então por isso a gente vai tentar aqui mostrar visualmente como é, né doutor? O doutor trouxe o balão, estou vendo pela primeira vez, fiquei impressionado. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo de um balão, um balão que você insufla com líquido, ele é passado por endoscopia, e esse aqui é um balão ajustável de 12 meses. Então você introduz o balão na cavidade gástrica pela endoscopia, você conecta um equipo de soro com a solução, você consegue tracionar isso, e vai insuflar a quantidade que você considera que seja adequada para aquele momento. Doutor, estica aí a cordinha, vamos mostrar. Isso é puxado, porque todo esse procedimento é pela garganta, é como aquele exame de endoscopia, para ver se tem alguma questão aí de úlcera, né? Esse exame tão importante que a gente faz, e é preciso fazer regularmente, de acordo com a indicação médica, mas aí é pela garganta, por todo, é o esôfago aqui, né? Isso, na verdade, assim, quando você vai inclusive fazer o ajuste, você faz uma endoscopia, você vai encontrar aquele balão insuflado, né, no estômago, você pega uma pinça de corpo estranho, traciona isso aqui que vai até lá na boca, lá fora, depois disso você desenrosca, conecta o equipo, ele entra para dentro do esôfago, lá para dentro do estômago, e você consegue aumentar ou diminuir o volume. Então, esse aqui estica e você consegue trazer até para fora na boca. E aí dentro vão 700... Você pode colocar aí de 400 a 700 ml de líquido, vai depender do porte físico do paciente, do tamanho do estômago, existem algumas avaliações técnicas que você faz durante a colocação para definir a quantidade de volume. E azul, por quê? Por uma questão de segurança. Exatamente. O azul de metileno vai ser um marcador, né? Se por acaso o balão estourar ou começar a vazar, vai haver uma mudança na coloração da urina, e isso vai chamar a atenção para o paciente de que existe algum problema, algo aconteceu. Ele vai procurar, então, o endoscopista, o endoscopista vai avaliar se o balão... Esse balão fica ali junto do suco gástrico, fica ali naquela... Dentro do estômago o suco gástrico é poderosíssimo, né? Ele não corrói essa parede do balão? Não, o balão, igual eu falei, tem balões de 6 meses e de 12 meses, né? E todos os balões, eles têm que aguentar aquela acidez extremamente importante do estômago, com pH aí de 2, 2 e pouquinho, ele não arrebenta, né? De maneira geral. Quando você considera que você vai colocar um balão, pode insuflar até 700 ml, quando você faz aqueles testes de capacidade para avaliar o tanto que distante, você consegue colocar aí 5 litros, 10 litros aqui e ele não estoura. Então, ele é preparado para aguentar aquele ambiente hostil para ele durante o tempo que for recomendado. Porque a gente já falou isso aqui, a questão do refluxo é quando esse suco gástrico acaba saindo do estômago com uma potência de derreter qualquer coisa que caia por lá e aí vai queimando, essa sensação de queimação que o refluxo provoca. Então, eu estou perguntando, doutor, esse poder de eliminar as coisas que o estômago tem não corrói o plástico? Não, absolutamente ele não corrói, aproveitando a questão do refluxo que você mencionou, o balão vai ficar com aquele peso no estômago, às vezes distende um pouco a parede gástrica e é bastante comum, às vezes, o refluxo em paciente que está usando o balão. Ah, então o refluxo pode ser um dos problemas do balão. Sim, então o paciente que tem uma hernia de ato ou que tem uma esofagite grave, você vai avaliar com bastante detalhe se o balão seria indicado ou não. Uma hernia de ato pequena não contraindica, talvez uma hernia de ato grande sim, por conta do refluxo, por conta, às vezes, da mudança da posição do balão. Então, a hernia de ato seria aquela passagem ali que impede o suco gástrico, aquela válvula que tem ali que não deixa a substância subir, né, doutor? Isso, tem um mecanismo de controle da pressão e quando você considera a parte de cima, o esôfago e a parte de baixo, o estômago, quando o esôfago sobe um pouquinho, o estômago adentra para cima desse diafragma, é um dos fatores aí do paciente ter refluxo. Agora, quando a gente imagina aqui, né, porque seria mais ou menos isso aqui, né? Aqui, colocou o estômago que está aqui, seria isso? Exatamente. Aí, para encher, vem até aqui e enche, de azul de metileno. Isso. Isso não vai atrapalhar o mecanismo aqui, bem sutil, suave, de todo o trato gástrico aqui, não, doutor? Não. Mas isso não fica para sempre assim, né? Depois você colhe e vai ficar para dentro, tudo fica aqui, compactado, no estômago. Exatamente. Gente, o balão fica todo dentro do estômago. A gente o retira, né, esse segmento para ensuflar. Só para fazer procedimentos, né, aqui, aqui, está bem aqui assim. Exatamente. Claro, gente, com anestesia geral, né, anestesia geral. Ninguém sente dor, nem vê nada, né, doutor? Não, não. O procedimento, ele é feito, né, com a participação de um anestesista. Durante a colocação, você pode realizar com uma sedação, né, realizada aí, né, pelo anestesiologista. E nos guidelines, os mais comuns da retirada do balão, recomenda-se a anestesia geral. Ah, tá. Então, para a colocação não é geral, é sedação. Mas é de dormir. Tipo a colonoscopia, tipo a endoscopia? Vai ser exatamente igual a uma endoscopia, com um período um pouquinho maior aí, de uns 5 minutos, que é o tempo que você gasta para ensuflar. Tá. E aí, você acorda com... parece que eu comi um boi. Acorda empanturrado. Acorda, já dá aquele efeito imediato, né, durante o procedimento da sedação, você já faz aí um analgésico, um remédio de vômitos, porque, após a colocação do balão, existe um período de adaptação, né, que varia aí de 3 a 7 dias, onde o paciente tem, às vezes, um desconforto, uma dor abdominal tipo cólica, vai haver uma importante mudança na alimentação. Após a colocação do balão, o paciente vai conseguir tomar volumes pequenos de líquidos. Então, suco, guetorei, de água de coco, e a partir daí vai progredindo para uma dieta de maneira aí aproximada. Quase como uma bariátrica. Bem parecido com a dieta de adaptação pós-cirurgia bariátrica, sim. Interessante. E quando ele começa a perceber tudo isso, você falou dos vômitos, falou dessa sensação de saciedade, como é que acontece o equilíbrio ali para o entendimento de substâncias, nutrientes, sais minerais, vitaminas, que são indispensáveis para todos nós? Como é que ele vai, por exemplo, até tomar água, né, porque se a gente está com o estômago cheio, nem água cabe. E água e sais minerais e tudo mais, tudo isso é muito necessário. Exatamente. Então, quando você insufla aquele balão na cavidade gástrica, passa por esse período de adaptação. O único medicamento que você tem que tomar durante o uso do balão é um remédio para diminuir a acidez gástrica, então, um dos inibidores da bomba de prótons, né, basicamente, e você passa por esse esquema de adaptação da alimentação. Fica aí alguns dias com dieta líquida restrita, o balão vai se acomodando no estômago, vai diminuindo a quantidade das cólicas, esse desconforto, e aí, então, você vai progredindo para uma dieta, né, mais pastosa, até que com cerca de um mês você já está numa dieta sólida. E aí, nesse período, até a atividade física deve ser desconfortável. Exatamente. A atividade física não é proibida imediatamente, mas, geralmente, por essa primeira semana de adaptação, acaba que o paciente fica tomando uma quantidade pequena de líquido e fica, nesse período de adaptação, um pouco mais fraco, tudo até por questão alimentar. Gases? Habitualmente, sem problemas, assim, nada de específico. A única recomendação é que, como já fica um balão dentro do estômago, existe uma recomendação de evitar refrigerantes, bebidas gasosas, inclusive cerveja também. A cerveja, tanto por conta do gás, quanto por conta da grande quantidade de calorias. Refrigerante, diet, a princípio, seria por conta da partida. Mas isso está ligado também com alguma limitação de bebidas alcoólicas? Então, a recomendação é evitar o uso de bebidas alcoólicas para o balão, não porque seja proibido, mas porque essa distensão gasosa pode levar a um certo desconforto e você vai dar um aporte calórico muito significativo e pode, eventualmente, atrapalhar o resultado do balão. Para o balão, é muito importante o acompanhamento nutricional, que vai atuar tanto nesse período de adaptação, quanto é responsável pelo resultado final da perda de peso. É, aí que entra aquilo que a gente falou no início, não tem mágica. O paciente precisa ser o protagonista desse processo, precisa entender que tem um corpo estranho ali que precisa ser domesticado, né, entre aspas, né, doutor? Exatamente. O balão é uma das partes do triplé que a gente considera para perda de peso. Então, você coloca o balão, faz um acompanhamento nutricional bastante adequado nesse período e atividade física. Uma semana você pode fazer atividade física, de natação, de esporte de bola, inclusive de luta, se você quiser. Fisicamente, ele tem alguma protuberância? Fica mais, assim, dá para ver por fora? A princípio, não. Quando você considera que a maioria das pessoas são um pouquinho, entre aspas, gordinhas, e não tem aparência nenhuma. Senão, não estaria usando o balão, né? Não teria porquê, né? Agora, quando você considera, né, uma paciente, principalmente sexo feminino, que não era tão obesa e diminuiu, perdeu bastante peso, eventualmente você pode até observar uma certa... Ah, na fase final, talvez, né? Na fase final. Como é que fica o trato intestinal, fezes, como é que altera? Isso é um ponto de atenção? A gente falou, Se o xixi começa a ficar azul, muda de cor, é porque aconteceu um vazamento do balão, que tem o azul de metileno, justamente para isso. Com relação às fezes, tem algum sinal importante? Não, assim, em relação ao problema do balão, não. Eventualmente, os pacientes podem ter aí um pouco de diarreia ou constipação. Imagino que deve ter uma diarreia no início, ou constipação, né? Por conta dessa mudança alimentar significativa que o paciente vai fazer. No começo, por exemplo, vai ficar com dieta líquida restrita, não vai poder ingerir fibras. Então, depende até do, entre aspas, do pregresso, como é que funcionava o intestino anteriormente. Sim, sim. Agora, nós estamos falando de alguém que está tratando a obesidade, que tem uma relação com a comida que já está ali estabelecida por questões sociais, emocionais, enfim, tudo isso que envolve os parâmetros da obesidade. Como é que fica com o balão? Porque com a cirurgia, a gente fala do hormônio, de grelina, isso tem alteração. É uma coisa meio que orgânica ali, né? Em alguns tipos de cirurgia bariátrica, né, doutor? Mas com o balão, não. Ali não tem nada hormonal, é físico. Ele continua querendo comer? Ele continua... Vai numa festinha ali? Quer pegar o bolo, pegar o pastel assado, o quindinho, o brigadeiro? É assim, em parte é físico, tem um pouquinho de questão hormonal envolvida, que o balão também participa, porque distende a parede do estômago e o organismo entende como se estivesse cheio de comida. O organismo não vai conseguir... E dá-lhe grelina. Não, tira grelina, né? Sim. Então, tem um mecanismo hormonal, mas é importante considerar a questão alimentar, né, sempre. Como é que ele vai mudar isso? Ele vai, claro, tem ajuda da nutricionista, eu acredito que até um trabalho com psicóloga também seria interessante, porque, na verdade, o paciente está sendo treinado para viver sem o balão e encarar os desafios da vida, né, doutor? Exatamente. Quando você considera a perda de peso com o balão, considera-se que a perda maior acontece nas 12 primeiras semanas. Então, tem a perda mais importante nesse período. Da 12ª à 20ª semana ainda permanece uma perda de peso. Estamos falando de 3 meses. 3 meses. Depois aí de 5 meses, por exemplo, o paciente meio que não diminui mais o peso. Aí, se você usa o balão de 12 meses, você pode eventualmente fazer um ajuste, colocar mais volume para que o paciente ainda perca peso, mas o objetivo do balão ficar mais tempo que isso seria para que ele tenha mais tempo para se adaptar a uma nova rotina de vida com um controle alimentar mais... É. No caso do balão gástrico, não cabe aquela máxima que muitas vezes é equivocada quando as pessoas fazem regime. Está fazendo regime para quê? Não, estou querendo emagrecer para voltar a comer de tudo, para poder comer tudo. Não, ninguém no mundo pode comer tudo e de tudo. Exatamente. Não tem isso, não tem jeito. Você tem uma certa liberdade alimentar, mas tudo tem seu preço. A obesidade acontece porque você ingere muito mais caloria do que você gasta. Essa balança você vai ter que sempre considerar em relação à alimentação. Já acontece do paciente chegar e, com um balão gástrico, encarar, por exemplo, uma feijoada, um tutu à mineira? O que acontece quando ele exagera? Então, a princípio, ele pode comer o que ele quiser, entre aspas, de maneira normal. Então, ele pode comer uma feijoada, ele pode comer um churrasco, pode comer um rodízio, mas no rodízio não vai ser interessante para ele, não, porque ele vai pagar a cara e vai comer pouco. Porque não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque vai ficar... Porque na primeira rodada já... Não, 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 não dá. É, quando você considera que você faz um prato no self-serve de 500 gramas e o prato já está caprichado, imagina que essa pessoa já está chegando com um prato desse de 500 gramas dentro do abdômen, né? Sim, ela já tem isso. Ela já está de bandeirada, é como se ela tivesse comido 500 gramas. Então, não vai aguentar mais que isso. Ela chega no rodízio, quatro voltas na frente de todo mundo. Já chega com vantagem. É, já chega com vantagem. Então, quer dizer, tem que ser... Aí é planejamento. Na experiência que o senhor tem, esse planejamento, ele é natural? Os pacientes conseguem fazer isso depois da retirada do balão gástrico? Qual é a principal dificuldade? Então, a principal dificuldade é realmente a dificuldade da obesidade. Como uma doença crônica, o paciente deve ficar atento para o resto da vida em relação à mudança do hábito alimentar e à prática de atividade física. Porque senão, depois de um tempo, ele vai reganhar o peso. Quando você considera que o procedimento mais definitivo é a cirurgia bariátrica, existe um reganho de peso na cirurgia bariátrica... Significativo. Significativo. Às vezes, 40% em 10 anos, com o balão que você colocou, depois que você retirar, não tem mais nada dentro do estômago te protegendo. Ou você toma cuidado, ou vai acontecer o reganho de peso depois. É o que acontece também com regimes radicais, né? Com regimes radicais. Você acaba ficando desprotegido ali. Se você não trouxe nada de positivo da experiência, nada vai te proteger, né? Exatamente. Eu fico imaginando que entendi muito a importância da nutricionista nesse processo, mas a terapia também é fundamental, né, doutor? Exatamente. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que realizar aí todos os recursos. O balão é uma parte, a questão da alimentação é outra, a questão da atividade física é outra. E a questão também da parte psicológica, psique, de tratar vários distúrbios que podem estar relacionados aí. Ansiedade, bastante comum, estresse. Esse procedimento, ele está disponível no Sistema Único de Saúde? Não. O balão, né, ele não está no hall da ANS, né? Então, a princípio, os planos de saúde não cobrem esse procedimento, além também de não estar disponível na rede pública. Então, é preciso entender que o balão, ele tem um custo que não é barato, né, doutor? Exatamente. Assim, ele está acessível para uma parcela da população, mas o mais importante de tudo é ter a informação do que é, né, doutor? Informação, se ele realmente serve para você. A gente já entendeu aqui que problemas gástricos são impeditivos, alguns podem ser impeditivos. Então, é preciso ter muita informação e, principalmente, o entendimento claro que não existe mágica nenhuma, né? Exatamente. O balão é um recurso dentro das opções disponíveis, mas realmente não existe mágica. Se você não colocar aí sangue nos olhos e batalhar, não vai emagrecer e não vai permanecer magro, não. Muito bem. Doutor, muito obrigado, muito obrigado pela participação, sucesso aí no trabalho, obrigado pela gentileza aí da entrevista. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas com informação útil sobre tudo isso. Eu que agradeço aí a oportunidade e parabenizo pela escolha desse assunto que é de grande importância na atualidade. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.